Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje pros Dorameiros? Hoje a gente veio falar do mais novo casal da Drama Land, In Ji-yeon e Do-hyun. Gente, vocês devem ter visto isso, ou talvez você chegou nesse vídeo agora totalmente surpreso, achando que é um clickbait, achando que é uma coisa meio sensacionalista, mas não por incrível que pareça, deu um namoro no set de Alisson, não entre os personagens principais ou outros personagens que se relacionaram romanticamente ali na trama, em algum viés, não. Foi com a vilã e o mocinho, dois atores que interpretaram potências na tela, né, porque foram personagens riquíssimos. A lição trouxe uma gama de personagens riquíssimos, porque é uma trama muito rica. O que tudo indica que o Edo-hyun e a Dion, ao se conhecerem no set, levaram a sua relação e hoje estão se conhecendo com bons sentimentos. A despete ataca novamente, dessa vez a gente não reclama, porque a gente gostou muito de saber desse casal. Foi aleatório? Foi. Mas foi muito legal, tá todo mundo te pando. Se você quiser entender um pouco das histórias, já se inscreve nesse canal, comenta esse vídeo pra chegar em mais pessoas, manda pra aquela sua amiga, Dora Meira, que não tá entendendo nada sobre esse caso. Viu ali um post de Instagram aqui e tal, mas não entendeu? Aqui a gente vai trazer com riqueza de detalhes pra vocês. Se vocês quiserem continuar nos apoiando, por favor, segue a gente nas nossas redes sociais ao lado. Temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, temos Roxinha, temos TikToks, estamos em todo lugar dessa internet. É só você procurar seguir só por aqui, você tá perdendo grande parte da direção, gente. E se você é Dora Meira, a gente faz coisa de drama no nosso Instagram lá do canal, todos os dias. E de onde que surgiu toda essa história, gente? Bom, nesse sábado, a Dispatch revelou pra gente todo um artigo, contando muitas coisas, e que os dois tinham se conhecido no set, e tinham começado a aprofundar o relacionamento deles, e que inclusive a galera do elenco já tava sabendo de todo esse relacionamento entre os dois. E os funcionários ainda revelaram que eles não ficavam mostrando muito o relacionamento deles no set, não, mas que tinha uma atmosfera ali, um negocinho ali, e eles estavam também compartilhando itens de casal, porque a gente sabe que isso é muito comum e popular na Coreia entre os casais, né? Gente, é aquela coisa, privados, mas não segredo, entende? Exato. E todo mundo falava, insiders tem sempre essas pessoas, né, gente, que são aquelas fontes secretas que falam sobre as coisas com informações privilegiadas, eles chegaram a dizer também que a atmosfera no set, ao contrário da atmosfera do próprio drama, era muito amigável, todo mundo se gostou muito, se curtiu de cara, todo mundo ali que tava na produção, tanto na atuação, quanto os diretores, eles saiam pra comer constantemente, então era uma atmosfera de muito carinho, então a galera, assim, óbvio, todo mundo sabia que eles tinham gostado um do outro e levado a relação pra um outro nível. O portal, inclusive, flagrou diversos dos encontros do casal, desde dezembro do ano passado, um outro encontro, que também foi registrado pelo Dispete, ter vencido em janeiro desse ano, e nessa ocasião, vários membros do elenco da produção de The Glory foram jantar junto. Ao que tudo indica, o Idohan nessa época também tava conciliando outros projetos que ele também tava gravando, mas mesmo assim, muito ocupado, ele fez questão de comparecer a esse jantar, essa confra da empresa, né, com a galera ali da produção, e o elenco de The Glory, mostrando que ele fazia muita questão de continuar naquela atmosfera, e depois, ao que tudo indica, de acordo com esses insiders, ele e o Idohan foram pra casa juntos, no mesmo carro, na mesma coisa, vocês sabem onde que isso vai dar, né? E é importante ressaltar aqui que esse carro que os dois foram embora juntos tava sendo dirigido pelo manager dela, então assim, tava todo mundo sabendo e... Ciente, né? No barco, tava todo mundo apoiando, chipando esse casal. E no dia 14 de março, quando se comemora o chamado Dia Branco, em que os homens presenteiam as mulheres pra retribuir os presentes recebidos no dia dos namorados, os dois teriam sido vistos juntos em um encontro em Come Home. Quatro dias antes, a segunda temporada de The Glory chegou ao catálogo da Netflix. Quando esse assunto veio à tona através desse expose da despete, obviamente ficou todo mundo correndo igual galinha sem cabeça, porque todo mundo ficou, meu Deus, será que é verdade? Quando ele é a tona, mas ficou legal, meu Deus, interessante. As empresas foram perguntadas, obviamente procuradas, e depois ali de umas horinhas de mistério, elas se posicionaram. A Artist Company, que é responsável pela Dione, a Yehua, que é responsável pelo Idohian, foram procuradas e elas chegaram a dizer, os dois têm bons sentimentos entre um veterano e novato próximos, estão cuidadosamente se conhecendo melhor, agradecemos, se puderem olhar pra eles com afeto. E a empresa do Dorean falou, o Idohian e a Indione têm tido uma relação próxima de veterano e novato, estão se conhecendo com bons sentimentos. Aquela coisa bem clichê, assim, que ela me faz melhor, estão me mostrando novas cores, posso pedir aí pra vocês, aí, né, um apoio, estamos nos conhecendo com bons sentimentos. Aquela coisa, assim, bem poética que o coreano adora falar. A gente já tá bem acostumada agora. E logo que saiu esse anúncio, a galera não perdeu tempo, né, gente? A internet é rápida. A internet é rápida e todo mundo já começou a criar os seus memes. E o principal de tudo, a galera já começou a falar que, na verdade, a verdadeira vencedora de The Glory foi a Yeung-jin. Revivendo o meme que tá agora a febre na internet, que é esse que a gente colocou agora, onde a Sorrequio fica batendo pra ela. Parabéns! Isso é foda! O começo de toda vingança, né? Outro meme que também foi levantado é que quando o personagem do Hidorah chegasse em casa, né, tipo a personagem é Dongun, o personagem principal que tem pra ela pela Sorrequio, eu estarei respirando ele com o cartaz, assim, bem-vindo de volta à casa, traidor, safado, galinha. Enfim, a galera começou a fazer uma piada na internet porque realmente foi muito aleatório. Foi cômico! De surpresa. Mas e se a gente falar que não foi tão aleatório assim? Porque apesar desse anúncio ter sido feito no dia 1º de abril e a galera ter duvidado a princípio, já tinham fóruns coreanos antes de todo esse anúncio que falavam que os dois estavam juntos e fóruns que tinham sido extremamente criticados por aparentemente não ser verdade. Os fóruns coreanos pra quem não sabe são lugares onde a galera da internet vai abrir tópicos pra discutir sobre alguns assuntos que tão pipocando ali na mídia. Porque lá eles não tem tanto costume de Twitter, de Instagram. Por exemplo, aqui no Brasil a gente usa muito Instagram de fofoca. Lá não tem muito isso. Primeiro as coisas pipocam nos fóruns coreanos onde a galera comenta, conversa, fala sobre, conta ali alguma coisa que viu, alguma coisa que ficou sabendo e depois a gente vê isso sendo repercutido em outros veículos de mídia como o caso agora a Dispatch. Ou seja, os K-Netizens que é apelido em inglês a galera dá pros cidadões coreanos que vivem na internet aí falando de famosos já tinham aberto um fórum coreano bem popular semanas antes do anúncio oficial da Dispatch e o nome do post que viralizou dizia quem é a namorada do Idor Kyan nos comentários dizem ser a LJY que são as iniciais da atriz. De novo, a princípio todo mundo achou doideira mas qual que eram os argumentos pra corroborar com essa história meio doida que pipocou primeiro nos fóruns coreanos? Itens de casal fotos em lugares parecidos aquela coisa toda que todo mundo usa pra descreditar sendo que é cultural por lá quando a gente fala de um casal principalmente no K-pop a galera fica meio putinha Ai, mas não pode o que isso tem a ver só que ele tem a minha roupa mas isso tem a ver, gente a gente não pode usar a nossa cultura daqui pra falar de lá a gente precisa se situar de como que as coisas funcionam lá pra falar de lá e eles mesmos nos seus fóruns coreanos pra falar de casal usam esses mesmos argumentos porque lá é cultural e veja só era verdade mesmo esses indícios que parecem loucura pra nós ocidentais era mesmo verdade e o mais bonitinho é que viralizou também tipo assim nesses mesmos fóruns que a galera já tava falando sobre esse assunto há semanas e agora obviamente depois a confirmação começou a tomar mais proporção ainda fotinhas da bio deles basicamente aquela bio bem assim tipo assim de famous bios de atores onde você fala assim a data de nascimento quase que pra pegar a job você manda seu currículo pra job vai ser aquela coisa bem procedural e eles perceberam várias similaridades entre os dois por exemplo o nome da diane é yin diane ela tem o sangue tipo A ela nasceu em 90 em sondongu em kam hondong em seul ela debutou em 2011 e ela é protestante assim como o dohian que se chama yin tong kyan na verdade ele usa um nome artístico ele também tem o sangue tipo A ele também nasceu em sondongu em kam hondong em seul ele também é protestante ou seja muitos dos netizens acreditam que eles se aproximaram por causa dessas similaridades de vida entre os dois e cara olha que interessante os dois tem o mesmo sobrenome o mesmo tipo sanguíneo nasceram na mesma província eles tem a mesma religião ou seja esse casal foi super abraçado lá na Coreia todo mundo amou ao contrário de casais de idols a gente vê por aí casais de atores tem mais apoio mesmo ainda mais com tantas similaridades entre eles não tinha como a galera não apoiar a galera tá muito feliz a gente acha que vai ter muita história pela frente momentos bonitinhos talvez até um namoro um pouco mais público um pouco menos reservado claro sempre vai ser nunca vai ser um namoro daqui mas vocês entender talvez um namoro um pouco menos daquelas amarras da sociedade porque foi muito bem recebido e a gente tá muito feliz com isso porque eles merecem se vocês gostaram gente já deixa o seu like aqui se inscreve no canal se vocês tipo esse casal já comenta aí comenta aí os seus dramas preferidos com eles se vê a gente nas redes sociais eu tô de sempre um beijo anjão tchau